Galerinha, há um tempinho atrás eu prometi trazer um kitzinho aqui no canal do mais custo-benefício possível que a gente teria no ano, tá? Então eu sei quando tá só começando, mas no momento ele é o mais custo-benefício, inclusive ele tava sendo o mais custo-benefício já do final do ano de 2022 e agora em 2023 ele tá aí com um custo-benefício incrível, tá? Pra mim é o kitzinho com o melhor custo-benefício hoje. Inclusive é um custo-benefício que eu acho que supera ou pelo menos chega perto daquele kit Core i9 Interpose. Será? Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Renan. No vídeo de hoje a gente vai conferir um kitzinho, cara, sensacional. O custo-benefício é incrível, rapaziada. Um kitzinho maravilhoso. Chega mais aqui comigo que eu vou te mostrar. Rapaziada, eu tô falando desse kit aqui, tá? Um kitzinho completinho, tá? Com placa-mãe, processador e memória, 16 dias de memória. Completasso no precinho interessantíssimo. Saindo até mais barato que aquele Interpose, tá, cara? Olha só que interessante. A gente tem aqui, galerinha, um processador Xeon E5-2670V3. E5-2670V3, um dos processadores mais bombásticos aí, poderosos da linha dos Xeon aqui, custo-benefício, que a gente vai achar no AliExpress barato, tá bom? Galerinha, sensacional esse kit. Ele já conta com essa placa-mãe aqui, ó, que é uma MR9A Pro, tá? Olha a robustez dessa placa-mãe aqui, cara. Sensacional, muito show mesmo. Olha só, com esse espelhão aqui já na placa, são, né, suporte pra quad-channel. Essa dissipação ativa nos VRMs, sensacional, porque esse processador é um processador que puxa bastante dos VRMs, então é importante ter, sim, uma placa-mãe mais robusta pra ele, tá, galerinha? E esse kit aqui tá saindo sensacional, porque já tem essa placa-mãe super linda, super robusta, super chopper pra vocês pegarem aí, junto também com os 16GB, né, dois pentes de 8 cada um, com dissipação e tudo mais. Então, é um kit violento, galera, é um kit violento, sensacional, chique demais. Ó, tem muitos dots de expansão aqui e tudo mais. Olha só, são dois PCIs Express, são dois aqui M.2, tem até pra plaquinha Wi-Fi aqui pra gente colocar também. PCI Express X4 aqui, velho, X1, LEDzinho aqui pra gente tá olhando aqui, BIOS, erro, qualquer tipo de coisa. Então, assim, é realmente um kit completasso aí e dos mais custo-benefício, dos mais top também aí dos kitzinhos que a gente encontra hoje no AliExpress. E hoje, por exemplo, ele tá saindo a 820 reais, tá, galerinha? Mas esse é o preço cheio que a gente acha hoje aqui, que estou gravando na data desse vídeo, mas você pode encontrar ele mais barato sempre, ele sai mais barato. Então, por exemplo, a gente jogou há pouco tempo atrás aqui no nosso grupo de ofertas, ele tava saindo a 714 reais, tá, 714 reais. Então, sempre tem um pouponzinho, tem sempre uma promoção que você consegue pegar lá no nosso grupo de ofertas. Então, eu sugiro muito que você participe lá, super importante a sua participação. Cara, quem participa lá tá sempre por dentro das novidades e melhores promoções. É um dos melhores grupos de ofertas que você vai encontrar nesse Brasilzão aí, cara. Pode entrar, confia em mim. Se você entrar no nosso grupo, você pode pegar o link aqui na nossa plataforma de ofertas online também, tá, cara? Deixa aqui sempre várias opções pra você estar sempre economizando, assim, sempre, né, cara? Então, aqui você tem acesso ao nosso grupo Telegram, WhatsApp, Discord. Tem também o nosso grupo de ofertas gerais, que é um grupo que vai voltar pra jogar oferta de tudo quanto é coisa. Então, se você tem interesse em comprar qualquer coisa barata, entra nesse grupo que vai te ajudar bastante também. Além disso, os cupons de desconto do Aliexpress estão sempre aqui na nossa plataforma, tá? Todos os cupons que estiverem disponíveis estão sempre atualizados aqui pra você. Basta você vir aqui, ó, clicar no cupom, copiar e ele é todo seu. É só você colar e ser feliz, tá bom? E aí, pessoal, comparando, né, o nosso kitzinho com o kit Interposer, né, do Core i9, né, que a gente até trouxe aqui no canal recentemente, é sensacional também, porque os benefícios dele é bem legal. Mas ele deu uma aumentadinha de preço, uma aumentadinha que ele começa a ficar, não, tão compensar tanto assim, comprar, porque tem outras opções melhores, tá? Como, por exemplo, esse kitzinho. Talvez seja uma opção melhor, porque ele já vem com memória RAM, coisa que não vem nesse kit aqui. Então, já vem com memória RAM. 16 GB, uma placa-mãe muito mais robusta do que essa placa-mãe mais simples aqui do Interposer. E, claro, não é uma gambiarra, né, de um processador de notebook soldado na placa-mãe. Claro que é uma gambiarra legal, a gente gosta, é interessante, mas não deixa de ser uma gambiarrinha aí, tá? Então, assim, R$ 937 contra R$ 820, tá? Então, assim, é mais de R$ 100 mais caro e ainda você precisa comprar memória RAM e tudo mais, tá? Então, o custo-benefício a favor do nosso kitzinho, ele tá sendo gigante, tá? E no Multitread, vocês vão ver que esse processador, ele tem nível também de Core i9. Isso que é o mais interessante e eu quero te mostrar isso nesse vídeo também. Porque a gente tem esse kit aqui montadinho, tá? Essa configuração montadinha e eu quero já mostrar aqui pra vocês, tá? Mas só pra ficar, assim, mais claro pra vocês, a gente vai usar, né, esse mesmo processador, o 2670B3, também com 16 GB. Só que a placa-mãe vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai usar uma placa-mãe que eu já tenho aqui, tão robusta quanto essa placa-mãe que eu te mostrei aqui no kit. Mas, sim, praticamente a mesma coisa, tá? É só porque eu já tinha a outra placa-mãe e o processador chegou aqui pra gente, pra gente detonar e ver os testes aí. Então, bora lá, vamos conferir. Se gostar de alguma forma, se for útil, de alguma forma esse vídeo pra você, meu amigo, eu te peço, assim, com sinceridade no coração, mano. Deixa aquele like, véi. Ajuda demais o likezão, ajuda muito aqui na recomendação do vídeo, no crescimento do canal, pra gente bater o nosso 100 mil inscritos o quanto antes, tá bom? Então, bora lá, vamos conferir esse kitzão aí. Bem, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês, então, o teste aí do 2670B3, que é a primeira vez que a gente traz aqui no canal. E aí eu já montei a bancadinha de teste aqui pra gente, tá bom? A gente tá aqui rodando com uma placa-mãe X99TF. 2670B3 já está aqui dentro, né, funcionando. E a gente tá utilizando 16 GB de memória RAM, tá? Essas memórias RAM aqui, elas não vêm com kit, as memórias RAM que eu tenho aqui da Cuso, tá, pessoal? De 8 GB aí, tá? Aqui elas são de 3200 MHz, mas são super compatíveis com o Xeon também. Só que no caso, como o Xeon limita a frequência 2133, as frequências vão ficar 2133, tá bom? Mas no kit vai vir as memórias já também super compatíveis, tudo bem. Mas é porque a gente só já tem aqui a plataforma toda pronta, só precisava do processador, comprei só o processador, mas tá aí. E pra gente tirar o máximo de proveito dele, é claro que eu coloquei aqui uma RTX 3070, tá? A RTX 3070 que eu tenho aqui da Galaxy, a gente vai fazer esse teste com ela, mas poderia qualquer ser qualquer outra 3070 que teria o mesmo desempenho. E a minha placa-mãe X99TF, como eu falei com vocês, porque é uma placa-mãe super boa, super robusta, né? Tranquila aqui com os VRMs aqui, pra não ter problema, porque o 2670 V3 realmente necessita de uma placa-mãe melhorzinha. Até por isso eu tô indicando o kit completinho pra vocês, já com uma placa-mãe top das galáxias, tá bom? Então bora conferir o resultado aí no nosso kit do 2670 V3, que a gente tá trazendo pela primeira vez aqui no canal. E aí, pessoal? Só confirmando com vocês aí, ó. A gente tá aqui com o Xeon S5 2670 V3, não se espantem, aqui ele aparece como 26669 V3 aqui, tá? Mas é o 2670 V3, tá bom, pessoal? 12 núcleos e 24 threads, tá? Então, em Multithread, esse cara aqui é monstro, monstro mesmo, 12 barra 24. A gente tá com o procedimento também de unlock do robusta, tá, pessoal? Se vocês quiserem saber como é que eu faço, já ensinei aqui no canal também, vocês podem procurar aí. Confirmando, então, a X99 TF, que aparece como F8, é a mesma placa-mãe. Memória RAM 16GB DDR4, placa de vídeo RTX 3070. E como eu falei com vocês, o multithread dele é muito forte, muito poderoso. Equiparado até mesmo com o i9 9900KF, cara, bem próximo, tá vendo, de pontuação. Claro que no single thread ele vai perder, né? Já com o i9, ele tem uma frequência bem mais alta. Mas, cara, isso é assunto pra outra coisa, né? Só o que importa aqui é que a gente tem um multithread de i9 mesmo, é um processador muito bom, muito bacana. E a gente vai conferir aí direitinho pra vocês o desempenho dele aí. Bem, galera, o primeiro jogo que a gente vai testar vai ser o Spider-Man remasterizado, tá? Eu já deixei aqui o gráfico no muito alto, tá? No mais alto possível aqui do game, Full HD. Pra gente poder testar ao máximo, tirar o máximo de proveito, tanto do processador quanto da placa de vídeo. Vamos reiniciar as médias aqui pra gente começar os testes. O mais importante de testar aqui no Miranha é aqui, ó. A gente andar no meio do povo, no meio da galera, aonde que o jogo mais pesa mesmo. Vocês podem ver que a gente até agacha um pouquinho ali, ó. Pegando 57, 60 quadros por segundo. Mas a nossa média se mantém muito da hora, tá vendo, ó. 64 quadros por segundo de média neste exato momento. Dá pra rodar tranquilaço o Miranha aqui. Rodando em Full HD, né, galerinha? E a qualidade no muito alto. Show de bola demais, ó. Muito sensacional a qualidade que a gente tem aqui no Miranha. Pra quem tá pensando nesse kit aí pra jogar este jogo. Ficou sensacional demais. Ó, esse jogo é muito laura, né? Pra quem gosta, é um prato cheio. Próximo jogo que a gente vai testar vai ser o God of War, o HD e o gráfico no Ultra, rapaziada. E já reiniciando as médias aqui, vamos aqui para o teste aqui no God of War, cara. Que é um jogo pesadão, um jogo da atualidade, hein. Muito jogado, galerinha gosta bastante. Então não pode faltar dos nossos testes aqui, né? Já separa a baguilha aqui e vamos que vamos, ó. Eita, que isso? Bateu na minha cabeça? Vai não, vai bater não, meu irmão. Sai fora. Galerinha, o nosso Zil 2670 V3, ó, vai pegando ali cerca de 38, 40% de uso. Ele não passa disso aqui no nosso querido God of War. E a gente já tá pegando uma média muito alta, muito legal. De 88 quadros, 89 quadros por segundo. Isso é realmente muito legal, galerinha. Muito legal mesmo. O mesmo desempenho é insano. E, cara, a temperatura dele também me surpreende. Me surpreende. Estamos utilizando aquele mesmo cooler, né? O X5 que a gente utilizou no kit do Core i9, tá? O Interpose Core i9. E a gente já tá aí pegando a temperatura de 60 graus. É um processador não esquentado, velho. É um processador que consegue passar aí pra gente uma frieza muito grande, tá? Sensacional. Gostei demais desse resultado e também dessa temperatura deste processador. Gostei bastante. Pessoal, o teste agora vai ser no Cyberpunk 2077. A gente vai jogar o jogo aqui, ó, no Ultra, beleza? Sem nada de FSR ou DLSS. A gente vai jogar no Ultra, no Ultra mesmo. Só pra ver como é que a gente se sai. Então, vamos lá, galerinha. Aqui no teste do Cyberpunk 2077. Vocês podem perceber que a gente já tá pegando uma média de 80 quadros por segundo. Porque pra esse jogo é sensacional, tá? É muito difícil conseguir pegar uma taxa de quadros como essa aqui no Cyberpunk 2077. A gente sabe muito bem porquê, né? O jogo é bem bugado. Mas, enfim. A gente tá pegando uma taxa de quadros muito legal, tá? O nosso Zio 2670 V3 ali, ó. Tá utilizando 54, 50% de uso, tá? Temperatura agora um pouquinho mais elevada. Mais frio ainda, né? 67 graus. Tranquilaço. E a nossa 3070 ali utilizando 83, 82%. Então, a gente já consegue ver que o nosso Zio não consegue levar 3070 a 100% de uso. Pelo menos não aqui no Cyberpunk 2077. Mas a gente tem um resultado muito legal. A gente vai finalizando o benchmark aqui com uma média de 88 quadros por segundo. Sensacional mesmo. Bem interessante o desempenho do 2670 V3. Acho interessante testarmos um jogo competitivo também como o CSGO, galerinha. Pra gente ver o desempenho em si do processador. Que é um jogo que a gente precisa muito de processador. Então, a gente vai jogar aqui no Full HD no muito baixo. Então, bora aqui pra ver o resultado aqui no nosso querido CSGO, galerinha. Eu tô até impressionado, cara. Tá realmente muito bacana o desempenho aqui no CSGO. A gente vai pegando uma média de 256 quadros por segundo. Muito legal, cara. Com a nossa RTX 3070, obviamente. Ela não é tão utilizada. Ela é subutilizada aqui pra gente jogar o querido CSGO, né, galerinha? Porque o CSGO, vocês sabem que usa muito mais poder de processador, né? Opa, não me mata, não. Vai tomando aí. Não me mata, não, Zé. Que eu tô testando o jogo aqui pra galera do canal. Quem é inscrita do canal aqui? Então, galerinha. Lembrando aí, vocês aí também. Já deixa o likezão aí. Se inscreva no canal. É muito importante. A gente quer bater a nossa medinha de 100 mil inscritos aí esse ano, hein? Conto com vocês. Então, olha aí, ó. Às vezes a gente pega até mais de 300 quadros por segundo. Isso é bem interessante. Processador ali, ó. Utilizando 12, 10%. Mas a gente sabe que o que manda mais aqui é clock, né, galerinha? Eita. Clock é o que manda mais aqui. Principalmente em CSGO, tá? Então, a gente tem um clock até que razoável, né? Com o aloco do robusto, como a gente tá aqui. Tá pegando um clock de 3 GHz. Temperatura de 51 graus. E é isso, galerinha. Tá realmente muito bacana o desempenho aqui no nosso querido CSGO, viu? Podemos dizer que tá super bem aprovado. Fala a verdade pra mim, cara. Ser, fala a verdade. É ou não é um custo-benefício incrível esse kit, mano? Sério, sensacional demais. Eu, na minha humilde opinião, tá saindo mais custo-benefício pegar esse kit do que o I9, tá? O I9 antes ele tava com custo-benefício legal porque ele tava mais barato. A gente pegava ele em cerca de 800, às vezes até um pouquinho menos de 800 reais, tá? Se o I9 sair nessa faixa de preço, ainda tá valendo a pena. Se quiser pegar, pode pegar. Lá no nosso grupo de ofertas a gente vai sempre mandar as promoções boas pra vocês. Mas nesse momento, cara, esse kitzinho tá sensacional. Vale a pena demais. Demais mesmo. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. E se esse vídeo aí bateu uma metinha aí de 500, vai... Quentinho, 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 fácil. Fácil de bater. Batendo quentinho, a gente lança aquele PC Game barato com esse kitzinho aí, tá certo? Vou ficando por aqui, galerinha. Um grande abraço e até a próxima. Pum! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti